restrições impostas por governos. Ainda sobre esse assunto, a Anatel recebe apoio de empresa norte-americana e dispara ordem para derrubar mais uma vez o X aqui no Brasil. Vamos aos detalhes. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, enviou já na noite de ontem, quarta-feira, notificações para 20 mil operadoras e provedores de internet, determinando novamente o bloqueio imediato do X após a rede social voltar a operar no Brasil. A agência contou com o apoio da empresa americana Cloudflare, utilizada por Elon Musk para driblar a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou o bloqueio do aplicativo. Informada pela Anatel do ocorrido, a Cloudflare isolou o tráfego usado pelo X de forma que o bloqueio seja possível sem afetar demais instituições e empresas que utilizam essa mesma rede. Não fosse isso, o bloqueio derrubaria também os acessos aos sites do próprio Supremo, de bancos privados, entre outros. Tivemos também repercussão nos Estados Unidos. A Casa Branca condena o bloqueio.